Tem imóveis que dá gosto de filmar e esse que eu vou te mostrar agora é um deles. Olha só onde nós estamos. Estamos em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, a 700 metros do mar, uma rua de moradores, um bairro residencial, rua estruturada, muito boa e bem pertinho de tudo, gente. Temos vários comércios bem próximos aqui desse local e hoje eu mostro para você um imóvel que realmente olha muito lindo. Eu já entrei lá, já vi o imóvel. Gente, eu aprovei e eu recomendo esse imóvel para você que procura um imóvel de qualidade. Dá uma olhada aqui, gente. Olha só o portão, vai olhando aqui, cobertura do portão, tudo novinho, paisagismo. Dá uma olhada só pela frente e você já imagina o que você vai encontrar lá dentro. E olha só o que você encontra aqui agora ao entrar nesse imóvel. Uma garagem lindíssima para aproximadamente uns quatro a cinco automóveis. Uma das vagas é coberta. Achei legal esse contraste aqui da grama, sabe? Do verde com o concreto. Ficou muito bacana, muito bacana mesmo. Olha que casa linda, gente. Olha que fachada linda. Uma casa realmente encantadora. Nós temos aqui 300 metros quadrados de terreno. Nós temos aqui 140 metros de área construída. Uma casa muito boa, muito top mesmo. Uma casa encantadora. Eu vou mostrar para vocês primeiro essa parte externa. Depois eu mostro para vocês a parte interna do imóvel. Olha o paisagismo, que bacana. Um jardim. A área de lazer desse imóvel é incrível, gente. Olha só, dá uma olhada no espaço aqui atrás. Um terreno enorme, gigante. Uma área de lazer lindíssima e encantadora. Temos gramado aqui atrás também, ó. Imagine você e seus filhos aqui nesse espaço brincando. Outros aqui na piscina. Essa piscina aqui é totalmente em alvenaria. Uma piscina muito encantadora, com hidromassagem. Olha só, você tomando um suquinho e aqui curtindo uma hidromassagem nessa piscina maravilhosa. Uma piscina com cascata, com banco molhado, com prainha, bordas em mármore branco. Uma piscina realmente encantadora. Um deck e um solário lindíssimo. Gente, dá uma olhada agora aqui, ó, desse ângulo. Olha que bacana os fundos do imóvel. Nós temos aqui a minha esquerda, o chuveirão. Minha esquerda, chuveirão. Temos a iluminação desse imóvel. É realmente show de bola. Você precisa vir aqui à noite pra você ver a iluminação. Que linda! É a iluminação totalmente em LED. Uma iluminação moderna. Muito bacana. Aqui a gente tem o espaço gourmet, que é completamente coberto. E por sinal, olha que telhado lindo, gente. Muito bem construído. É uma casa realmente de alto padrão. Esse imóvel é um imóvel de alto padrão. Dá uma olhada no revestimento aqui, no espaço gourmet, que bonito. Uma pia em granito verde, ubatuba. Muito linda também. Ainda nesse espaço externo, a gente tem a área de serviço do imóvel. Olha os detalhes. detalhes realmente que fazem toda a diferença. Um tanque aqui em louça, na área de serviço, também totalmente coberta. Ainda aqui do lado de fora, a gente tem um lavabo. Olha que legal o lavabo. Uma pia em vidro, também em mármore branco. Vou dar as voltas em torno do imóvel com você, pois é um imóvel isolado, gente. Fica no meio do terreno. Isso é muito importante, não tem divisa com outros vizinhos. Você fica aqui isolado. Não tem problema de barulho, de infiltração e coisas do gênero. Vamos conhecer o interior do imóvel? Vem comigo que eu te mostro tudo. Agora sim, você vai se encantar mais ainda, porque o interior do imóvel é realmente show de bola. Olha a janela, gente. Que coisa linda. O acabamento. Uma casa perfeita. Uma casa que você não vai fazer nada, se não somente desfrutar. Vamos lá. Estamos na vaga coberta. Agora entrando aqui pela porta da sala. Uma porta que, por sinal, também é muito linda. Olha só, gente, que coisa deslumbrante é essa sala e essa cozinha conjugada. Um porcelanato que parece um espelho d'água. Uma coisa de outro mundo. Realmente muito linda. Toda preparada aqui, ó, para receber o home theater, para receber TV, internet. Olha a cozinha. Cozinha também espetacular. Uma pia em U, aqui, muito linda, com fogão cooktop. Uma iluminação em LED, conforme eu já te disse. Olha os detalhes desta cozinha, gente. É uma cozinha encantadora. Aqui, torneira show de bola também. Já vem com cooktop. Uma porta balcão lindíssima também, que também traz e dá uma claridade boa e também uma ventilação muito boa para o imóvel. Parede aqui em porcelanato. Porcelanato lindíssimo também. Tanto na parede como no chão, nós temos porcelanato. E eu vou mostrar para você também os três dormitórios que nós temos nesse imóvel, gente. Três dormitórios lindíssimos. Temos também aqui uma suíte linda, mas linda mesmo. Olha o tamanho dessa suíte. Uma suíte gigante, bem grandona mesmo, espaçosa, confortável. E o banheiro dela, então, gente, olha o banheiro. Com box em vidro temperado. Uma pia aqui em mármore branco, também muito linda. Olha o revestimento, que lindo. Um investimento show de bola, gente. É muito capricho. Nós temos que realmente tirar o chapéu para essa construtora. É uma construtora que a gente já conhece há muito tempo e já conhecemos o trabalho dela de alguns anos já. Ela realmente merece os nossos parabéns e as nossas considerações, porque é uma construtora excelente. Olha esse também, esse banheiro que lindo. Com nicho. Segue o mesmo padrão no outro, mas tem nicho, iluminação em LED também. Esse dormitório também muito bonito. Dormitório grande, espaçoso, confortável, agradável. E aqui o terceiro dormitório, gente. Terceiro dormitório também. Olha, com certeza, essa casa vai proporcionar muito conforto para você e para a sua família. É um imóvel realmente de uma qualidade muito alta e que vale a pena você vir conhecer pessoalmente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai amar esse imóvel logo à primeira vista, porque o imóvel é realmente de muito boa qualidade, de um padrão excelente. Gente, vou te falar o preço agora desse imóvel. Tudo isso que você está vendo aqui pode ser seu por apenas R$ 630 mil. Gente, está barato. A qualidade, realmente o imóvel entrega muito mais do que está sendo cobrado por ele. R$ 630 mil. Tudo isso pode ser seu e você pode desfrutar de momentos inesquecíveis com a sua família, com seus filhos, seus amigos aqui nesse espaço lindíssimo em Itanhaém. Se você gostou desse imóvel, faz assim. Liga para mim agora. Pega o seu telefone. Meu WhatsApp é 139-811-2231. Hélio Imóveis Litoral. Se você quiser financiar, é possível financiar. Basta me ligar, eu faço para você uma simulação. Vou te dizer o valor da entrada, das parcelas e em quantas vezes você pode financiar esse imóvel. Vou ficando por aqui, gente. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.